Fala rapaziada, que é uma gigante beleza galera, deixa o like pra partilhas que... Engasguei Engagei mesmo? Bebe café? Não, rapaziada deixa o like Você tá rindo de mim? Não, tá rindo de você não, vai Fala onde você tá primeiro Tô na Jets Arceburgo Fazer o que? Jets Incorporated Eu já falei pra você que não é assim que fala Não ia perguntar pra professora hoje que jeito que fala Incorporated Incorporated Mais ou menos, melhorou Não, mas tá aqui na Jets Arceburgo Pra quê? Aula de... Study English Look, pega aqui ó Sabe como é que fala? Meu primeiro dia de aula Inglês Jets My first day My first day My first day Meu primeiro dia estudando na Jets My first day My first day Studing 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 Não, studying In Jets Studing in Jets Que tem que ser tipo Studing Studing Tipo wing É tipo Estudando É Aí sim É a conjugação do verbo Studing Studing Tá no verbo to be já ou não? Studing Tá no verbo to be já ou não? Jets Tá no verbo to be já ou não? Corporate O que que você vai falar hoje pros caras? Ingrês Ah não Eu rapaziada tava falando Jets O rapaziada tava falando Jets Não Não Se você quer estudar inglês vem pra onde? Jets Se você morar em Arceburgo Arceburgo Jets Arceburgo Se você morar em Ribeirão Preto Jets Ribeirão Preto Jets Ribeirão Jets Ribeirão E um dia nós vai mano Um dia nós vai nas outras aí Mas vai nas outras aí É isso não Não Mas ó Nós só vai se for acontecer o seguinte ó Todo mundo falar assim ó Vim pelo gigante E aí nós vai marcar um dia e vai lá mano Pra conhecer lá as outras escolas Mas agora Luquinha Vamos mudar o tema do vídeo aí Que hoje vai ser o tema Se eu já briguei na escola ou não Você já brigou ou não? Uma vez Uma vez Com quem? Não posso falar? Não Mas você apanhou ou não? Não Não foi bem uma briga Foi só um soco Ah você bateu e as vezes que você apanhou você não lembra? Não Eu nunca apanhei Ah não? Vai fazer você apanhar aqui então Não A história foi tipo assim Luquinha Eu tava no primeiro ano e essa pessoa tava no segundo Aí depois em off eu te conto o que que era Aí essa pessoa aí começou a bater Num colega meu que tinha deficiência Que tinha um pouquinho de problema Que ele não conseguia ajudar Prova? Prova Prova Aí pegou assim ó E nisso com raiva fiquei com dó Aí eu peguei essa goiã pra cima do carro Tum Deu um soco assim Um carregal no chão Tum Tum Carregal no chão Carregal no chão Mas é a única vez Mas eu me arrependo do fundo do meu coração Por que? Porque isso é pecado Isso não pode É pecado brigar? Não Briga não resolve nada O que que resolve? Estudar inglês? Estudar inglês Na chat Porque aí você fala Excuse me Com licença Excuse me Please Please No fight No fight No fight No fight No fight No fight Não é aquela Sabia que aquele fight ali Você descobriu o que significa ou não? Não Vamos lá mostrar? Eu sei o que que é É fight Estudar Não não é Não depois na escola Não Eu posso mandar uma história pro pai gigante brigou também? O pai gigante brigou? Na escola? Foi com a professora Foi com a professora Foi com a professora Posso falar? Oi teu pai não vai ficar bravo? Não vai não Meu pai cantou assim pra mim Mas será que ele não vai Mas meu pai eu tinha que Ele era retireiro do pai dele Ele era o que? Retireiro Retireiro? Pra quem não sabe retireiro É que retira o leite da vaca É aí ele ficava madrugada Conversando com o pai É conversando com o pai dele não Trabalhando com o pai dele E ele tinha aula a noite E no dia inteiro ele ficou Ele ficou ajudando o pai dele Aí que nem você chegou na escola E não fez a tarefa Aí E fala E botou a desculpa no trabalho Mas aí a professora pegou e falou assim pra ele Começou a humilhar ele Falando que ele não fazia tarefa Que nem isso o pai gigante pegou e fez isso aqui ó Dá um chapuletado na cara do professor Na mão da professora? Professora ou professor? Na professora Professora ainda? Nossa Ela vai assombrar ele hein? Ela vai assombrar ele? Aí o que? Você não sabe da pior? Você não sabe da pior? Você não sabe da pior? O que? O pai gigante catou a bolsa O material dele pulou assim Escondeu atrás de uma couvinha que tinha lá fora Indo pro passo da casa dele Ficou uns doido Ficou doidinho não Chegou em casa lá só que ele ficou um tempo escondido lá ainda Só que aí chegou em casa no outro dia Tocou a sirene na casa dele A polícia falou uma porgadinha Não mas faz tempo Ah é pai mesmo né É porque teu pai estudava isso aí Foi quantos anos? Uns 20 anos Meu pai chegou a seis portas Não mais né Uns 25 anos por aí Ele tem quantos? Ele tem 44 Então 25 mais ou menos Ele tava com uns 30 anos então Ele tava com 14 15 anos por aí Na cidade Faz um lixo Faz tempo E você também não Não Lógica né Você não tava nem nos planos do teu pai gigante Não sei Eu também não tava nem nos planos dos teus pais Ah Não sei né Por quantos anos teu pai tem que ter você? Uai não sei Eu tô com 25 anos Teu pai tem quanto? Meu pai tem 47 27 25 Ah eu tô estudando em inglês né Pode ter mais Forty 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 seven Forty seven Forty seven And 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 Como é que a tua idade? Como é que a tua idade? Vinte e cinco? É 25 25 Eu sei Não Essa é a única vez que eu briguei Mas eu queria falar pra vocês aí Nunca brigar Porque daí é pecado Deus não gosta Ninguém gosta Não resolve nada a briga Não resolve nada Não resolve nada Eu queria falar pra vocês parar com isso aí E vamos trabalhar raciocínio Não, se alguém te ofender galera Recompensa com o bem aí Faz o bem Porque Tipo Se o cara tá fazendo gracinha com você mano Te humilhando mano Eu não tô falando também pra você ser bobo né Mas tu tem limite Mas quando você parte pra agressão também Você perde a razão e Perde tudo do teu direito Mano Uma vez mano Acredita mano Isso aconteceu comigo O cara tomava meu lanche todo dia na escola Vai fazer o que aí? Todo dia não Porque eu não tinha dinheiro pra levar todo dia né Quando eu levava era um pão com ovo lá que minha mãe fazia Quando eu levava era bolachinho É na tua época eu já era de Rio Tadinho Aí eu lembro que uma vez Eu nem levava o lanche Uma vez eu levei mano Eu só sarro os lanches dos outros E aí o moleque tomou meu lanche mano Foi tomando Aí tipo eu levava uma vez por semana Chegou um dia eu falei Não vou dar mano Aí não teve jeito cara Ele quis brigar comigo E aí eu tive que brigar mano Você brigou com ele? Tive que brigar ué Até o banheiro Ah nem lembro mano Faz tempo sem azul mesmo Aí você não lembra mesmo O cara deve ter se desmaiado na pancada Pior que não lembro mesmo cara O cara deve ter se desmaiado na pancada Eu vejo o cara até hoje Aí eu falo pra ele Você roubava meu lanche cara Isso aí é triste cara Como é que é o nome dele? Não pode falar também hein Aí aí eu vou entregar Você fala no meu Você fala no meu? Não no meu? No meu? No meu? No meu? No meu? Acabou? Já consegui Não tem mais briga ou não? Não tem mais briga? Não tem mas não na escola Na onde? Não foi uma vez que o moleque começou a chingar Eu decido uma E aí? Aí eu peguei e dei um cacete dele Ah toda vez que você bateu então Eu briguei duas vezes só Ah já era uma Agora já é duas Aí agora logo logo Você lembra que você apanhou Não nunca apanhei Eu sei brincadeira Nós tava saindo Só até o pai da tua mãe Pode perguntar pro esse cara aí Aham Só do meu pai também Só pode perguntar pro esse cara aí Depois eu te falo É também Pode perguntar aí Depois eu falo Depois você pode perguntar pro cara aqui Segura aqui Não vou denunciar o nome dele não Mas hoje ele é meu amigo É isso aí mano É isso aí mano Por isso que não vira brigar mano Entendeu? Se tem alguma coisa ruim entre alguém É só chegar e conversar Mas é o seguinte Aí nós tava descendo do ponto de ouro Lá na esquina da minha casa Aí pegou o vilasco assim E começou a mostrar dedo nele pra mim E começou a chingar minha mãe Não achava Mas hoje em dia eu nem ligo Não, mas não adianta Eu nem ligo com esse chingamento Só que antes eu achava que era uma coisa grave De enganar minha mãe Dessas coisas Aí eu peguei Foi um cara assim ó Eu te juro por Deus que eu lembro disso Eu peguei PÁ Deu lavadora e caldo de cara No chão assim já peguei Descendo o cu Aí ele pegou e começou a chorar lá Aí pegou e falou Não façam isso cara Que não ia fazer isso mais Aí depois eu fiquei arrependido E até então que hoje Eu sou muito amigo desse cara É você falou demais Nossa aula já tá quase começando aí O que você tem pra falar? Vem pra Jete Arceburgo Vem pra Jete Arceburgo Segue no Instagram da Jete Tá aí embaixo aí também Jete Arceburgo Fala que veio pelo gigante aí Jete Arceburgo A gente estuda em Arceburgo A gente estuda em Arceburgo Mas quando essa pandemia acabar A gente pode estar pensando em Outras escolas da Jete conhecer Não, não a gente tá pensando em Vai vai mesmo Vai vai mesmo Vai 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 vai... . 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 Legenda por Sônia Ruberti